Quando ninguém tá no ring, knock out! Quando falam mal de mim, knock out! Quando te metes com o King, acredite que é fudinho. Tu vais ser a bater, knock out! Quando ninguém tá no ring, knock out! Quando te metes com o King, acredite que é fudinho. Tu vais ser a bater, knock out! Knock out! Ok! DJ, fica pronto! Então, vai ser assim, vai rodar um instrumental. Legal, ok? Redoa a moeda, K-Rap escolheu quem vai primeiro, vai o Joker primeiro, tá bem? Faça o marulha! Bora, 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 bora! Yo! Yeah! Bora! Bora, 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 bora! Quando eu entro no improviso, sabes que é satisfação E tu neiras para estar aqui, então é só a segunda opção Então, meu boy, sabes que agora vai ser diferente Isto aqui não é a knockout e não é o francamento É sério, meu brada, parece que tens uma recaída Tu entraste no improviso, parece que está de saída Lograram fazer o quê? Então faz-me uma venha Porque realmente sabes que a minha rima é mais que séria É mais que séria, mas eu estou na minha caminhada Isto não é a saída, meu boy, é só entrada Então acredita que eu trago vários assuntos E se falamos de entrada, então isto é carrinho a pé junto Tu estás na caminhada, mas aqui não alinho Estás na caminhada, parece que estás ao pé que xinho Tu sabes como é que é, mas aqui não é monstras Realmente é pé que xinho, faço isto com uma perna às costas Uma perna às costas? Mas meu puto é diferente Eu não estou ao pé que xinho, eu já estou é um passo à frente Acredita que o puto aqui vai rimar bem E acredita que o que eu faço, eu faço mas... Um passo à frente, como assim ele é coitado Sabes que eu estou no beat e no fim não tenho alucinado É verdade que o bife não é mal passado Ele está bom a passo à frente, mas acabou ultrapassado Acabou ultrapassado, mas é capaz E acredita que hoje és tu que és passado para trás Mas o puto rima, e acredita ninguém concorda E só estás aqui hoje porque alguém roeu a corda E só estás aqui para apanhar É por isso que estou no beat e no fim estou a dizimar Como assim, palavra não é lacraia Eu vivo satisfazer, ele é só a minha cobaia Oh, faça o barulho! Calma, calma Yo, yo! Ou uma questão, está-se a ouvir bem desse lado ou não? O beat está bom, o instrumental está bom É a primeira vez que estamos a fazer isto ao vivo Dê algum love, faça um barulho para os MCs, por favor Desta forma é a primeira vez Especial para aqui, é especial para vocês hoje Atenção, está-se a ouvir bem o instrumental? Está-se a ouvir bem as rimas dos MCs? Então, roda o segundo instrumental! Querem mais? Querem mais? Querem o rap primeiro? Drop no beat e aqui não dou o tom do isto é Liga Knockout Não estás pronto para este combo? Então, calma aí-me, brada, que a rima é mais rara Eu bato com o meu murro, eu bato-me com a sua cara Com a minha cara? A sério no compromisso? Pensava que os bois da Red Bull rimavam bem mais que isso Mas acredita que eu faço bem isto E quando eu entro vim para deixar a tua tropa em serviço A sério, brada, mas no beat não és coerente Falaste de Red Bull mas tens um monstro à ta frente Então, uma brada, como assim? Rima é só de resposta, um monte à frente e umas facadas nas costas Uma facada nas costas, meu puto é fantasia Falaste de Red Bull mas a tua rima está sem energia Mas o que é que tu falas? Que agora uma rima é barata E acredita que hoje vais bater com o monstro fora da lata Não falta-me energia, faz-te assim a minha rima Meu rap mais que minato, estou cheio de dopaminas Mas sabes que eu faço assim? Tenho a minha melanina Brada, dás-nos cafés, mas falta-te a cafeína Falta-me a cafeína, mas acredita que eu estou na zona Mas tu és teu puço e que falhas até tostes Ah, foda-se, acredita que o puto agora só vai fazer a última E eu volto agora para matar só mesmo na única Única não é fatal, ele é um puço e não passa disso Dê-lhe um pince vaginal Fazer o que a moubrada toma Realmente estás no beat, acabares com hematoma Mas não há hematoma, acredita, não tens conteúdo Falaste pince vaginal, mas tu és puço e estás sem período Mas é que eu mato, é sem ação Só rimas uma vez por mês, eu vou-te chamar menos de ruação E sem mentira, estou a matar É por isso que eu estou no beat, vi mais que para dizimar Então trova como assim, tu estás só a relatar O período que eu conheço é o período escolar O período escolar, acredita a quem são mais Mas acredita contra mim, devias ter estudado mais E agora sabes que no beat vais fazer falta E as notas que eu te vou dar não vão aparecer na pauta Hoje A sério brada, tu pareces modumbo Falou da pauta, está na pérola, tu vais comer chumbo Fazer o que a moubrada, eu falo para a minha musa Tu vais comer o chumbo e olha que não é roleta russa Mais uma para finalizar Vocês desempatam, pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? DJ! Hey! E aí, e aí, wow, 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 wow. É Simone Noir, é Simone Noir, é Simone Noir, gay rap, gay rap. Eu mando aqui a minha rima porque ela é dianteira. A tropa é que tato negro, mas eu é que sou Pantera. É verdade, meu brada, és um peneco do presépio. Eu é que sou pandeira, então podem-me chamar Eusébio. Ya, falaste tu Eusébio, mas eu troco o assunto. Claro que eu vim de preto, se é fácil deixar de luto. Acredita, boy, que aqui é sem mistério. E a tua paragem depois da batalha vai ser o cemitério. A sério, brada, mas rima não diz fruta. Realmente eu sou doce, então podes chamar de fruta. Falaste o quê? Tu estás no meio da despruta. Ele veio para o luto, mas no rap não dá-se luta. Não dou luta, mas tu não és capaz. E quando eu entro no beat, sabes que sou eficaz. E acredita que aqui eu vim mostrar o sou. E vim falar da minha casa, que na casa eu já estou. Só que eu faço de pideu, tipo que o tropa é lanche. Esta merda é knockout e o tropa como o gancho. Então como assim, sabes que o papo é mais que reto. Toma lá o gancho, a seguir vai o direto. A seguir vai o direto, meu puto, não há trace. E depois do direto, sabes que eu venho de baixo, uppercut. E aqui a dica, sabes que é ligeira. Eu podia fazer o disto inteiro, a minha dica é verdadeira. Olha uppercut que veio do nada, mas sabes que és arrombado. Tentaste com uppercut, acabaste por comer cruzado. Mas sabes como é que é? Não estou de pala à clava. Cruzado ou cruzado, eu te troquei de que as palavras. Trocaste palavras, meu puto, não há tretas. Mas eu é que mexo com palavras, e aí eu vim sopa de letras. E acredita que aqui, o puto funciona. Eu posso rimar até longe, mas eu estou sempre na minha zona. A sério rima, ele não manja, é sopa de letras. Porque ganhar-te é uma canja, mas sabes como é que é? Ele escreve entre as linhas. Tropa tens a canja, mas não passas uma galinha. Não passo de uma galinha, meu puto agora contorna. Já batalhei com o facto e já falei com o caldo entorna. Então acredita que eu não sou um alvo parado. E se tu mexes com a canja, vais ser o caldo, caldo entornado. Mas eu sou mais que um deus, estou chillar em Atenas. Tropa é uma galinha, a rimar ele só dá pena. Mas sabes o que eu faço, no fundo é só coitado. A rimar ele só dá pena, mas acaba depenado. E acredita que é só mesmo o meu vício. E é com esta pena que eu escrevo com a nota de suicídio. E a minha rima é só mesmo o meu vício. Que esta tirada, então meu puto salta do precipício. Que não salte, meu brada, eu estou a tirar-te a pinta. A cena é que ela tem pena, mas falta-lhe a tinta. Mas sabes como é que é, eu estou só aqui a dizer. A ti falta-te a tinta, sou uma máquina de escrever. Ei, caralho. Faça o barulho. Isto é para vocês. Tamo juntos, fila franca. Ei, 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 bem aqui para a frente para tirar a foto, para me estar a mamã. Dá um abraço, caralho. Foda-se. Ei, salva palmas para os dois monstros. Ou te fiz coisas. Eu vou te fazer alguma coisa. Foda-se. Um... Nocaut. Morco!